O meu já começou coisado, velho, não acredito. O meu já tá coisado. Se liga, não, só se liga derrubando isso aqui. Se liga aqui, mano. Se liga, se liga, se liga. Ó. Mano, o meu já zoou. Mano, se sai com o ganhar do jeito que a torre dele tá doido, eu vou ficar tão cumprido. A minha torre é impossível de ganhar do jeito que ela tá aqui. Não tem como. Só se tu conseguir derrubar. É, então, aquela primeira lá que a gente jogou. Primeira vez que eu tô jogando isso aqui. Vai, vai. Vai começar. Vai começar. Desculpa. Mano, qual o sentido? A minha torre tá tudo encaixadinha e ela tá bombendo já. Tá doido meu. Não, a minha caiu agora. Tá bom alto. Gente, será que quatro seguidas vai dar certo? Não, não. Vai pra merda. Não, não. Nossa. Mano, se ele ganhar, eu vou ficar putaço. Ícaro, será que eu vou ganhar só porque tu falou aquela besteira, Ícaro? Só porque tu falou aquela besteira, Ícaro? Não, não, não. Não, não. Cinco vezes seguidas. Sai, 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 sai. Sai do jogo, saico. Sai do jogo, saico. Sai. O micro quebrou. O micro quebrou, meu filho. O micro quebrou. O micro não foi lá. Você. Mano, tomara que tu seja amaldiçoado e vai gerar a tua vida. Como é que eu saio que eu ganho essa merda? Ele é muito ruim. Vai pra merda. Eu sou muito ruim. Ganhei cinco vezes seguidas. Ganhei cinco vezes seguidas. Ganhei cinco vezes seguidas.